Estamos aqui na caixa número 1, que eu disse que é a caixa padrão que a gente te acompanha. Estou abrindo aqui, fiz aqui a abertura da alimentação de cobertura. Estou aqui também olhando e verificando a postura, de modo especial a alimentação está ok. Vocês podem ver a quantidade de poliamarelo neste ninho. Muito poliamarelo, tem mel, o estoque está bom de alimento. Aqui bastante crias, muitos ovos que a rainha está colocando, graças a Deus. Os dois lados aqui, tem o outro lado também. Então temos um quadro com crias. Vamos ver este aqui, o segundo quadro com crias. Segundo quadro com crias repletas, é pesado por causa da quantidade de abelha, tem que cuidar muito aqui. Eu posso causar uma tragédia aqui, senão pode esmagar a rainha. Um de alimentação, olha aí, muita alimentação para elas. Deixa eu ver se ele é todo de alimentação. Não, esta parte aqui é também com crias e poli. Então nós temos dois quadros e meio, dois quadros e meio de crias. Um bom sinal. Entenderam? Excelente sinal. Um sinal que a rainha está correspondendo à alimentação. Vamos colocar os quadros de volta. Então uma avaliação que eu digo de todas as comédias estão indo bem. Me surpreendi que graças a Deus, aquele enxame que estava lá embaixo também. A rainha começou a apresentar postura. Bom sinal isso. Então esse é o caminho. Vamos colocar esses quadros. Agora, como eu falei para vocês, estamos no período de junho, onde se faz a alimentação de subsistência. Ou seja, agora não se faz mais alimentação com promotor, como promotor de crescimento. A gente tem um pote. Só em julho. Aqui na região sul. E com bife proteico a cada quinze dias. Como nós temos aqui, dois quadros e meio de cria, duzentos, quatrocentos, metade de um quinhentos. Metade desse pote. A metade desse pote que vai. Aí tá bom. Tá bom porque ela já tem muito alimento. Tem muito alimento. Já acabei agora de colocar o bife proteico também. Cinquenta gramas por quadro de cria. Olha aí. Isso aí. Boto a tampa. Colocamos a tampa. Né. Vamos pegar a tampa aqui. Isso. Fechamos. Vamos fechar. Já são quase seis horas da tarde. No dia de hoje. Dia da terça, terça-feira. Tinha tempo que eu consegui lidar com elas porque segunda estava ocupada. E aqui eu lido com celebrações e missas e paróquias. É isso, meu povo de Deus. Olha aí. Encerrando com essa caixa. E o sol se pondo. Né. Falta...